O seu foco do seu cérebro, quando você foca na sua saúde, por exemplo, eu sou grato porque eu tenho saúde, eu sou grato porque eu tenho uma cama para dormir, eu tenho um ar que me protege, um teto que me protege do frio. Quantas pessoas hoje estão dormindo na rua, passando frio? Então, quando eu olho porque eu sou grato, não tem como eu reclamar. E toda vez que eu foco na gratidão, naquilo que eu tenho na minha vida, eu sinto aquela emoção de felicidade, de alegria, porque eu vejo que eu sou afortunado, eu não sou uma pessoa que está passando por dificuldades apenas. Então, foca naquilo que você tem e automaticamente você se torna feliz. E se tornando feliz, uma pessoa que é feliz, que cultiva sentimentos positivos, você tem mais capacidade de realizar, de entrar em ação, de fazer acontecer. Você melhora a qualidade do seu sono, a sua energia, melhora os seus relacionamentos, tudo isso. O que Robert Ayman disse, provou cientificamente. Agora, o que você está esperando para ser mais grato na sua vida?